O Congresso da Juventude do PT, na verdade, tem o propósito de englobar tantos estados, municípios e fazer um projeto, de trazer um projeto, pautar o projeto político do Partido dos Trabalhadores, da Juventude do Partido dos Trabalhadores para a nação, para o país. Então, o principal propósito, além de fortalecer o debate das políticas públicas, o debate da proposta do partido nos estados, no município, é de entender uma lógica muito mais avançada, mais globalizada, que consiga agregar todas as juventudes que são da periferia, que são do campo, que têm diversas realidades, diversas formas de se organizar e pensar na proposta política para essas juventudes. A gente precisa englobar essas juventudes, abraçar essas juventudes, abraçar cada luta dessas juventudes e pensar e formalizar e montar o projeto político do Partido dos Trabalhadores, da Juventude do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais para um plano avançado de estado, de nação e, principalmente, para a juventude que quer avançar com a nossa política de esquerda no país. O que a juventude de esquerda quer hoje? Quais são as principais pautas? A juventude de esquerda quer avançar. De fato, nos últimos anos, o governo Lula e Dilma, ele vem trazendo vitórias e conquistas para a juventude de esquerda no país, para toda a nação, e isso para a gente é muito claro. E eu acho que tem pautas que a gente não avançou ainda por falta de tempo. Acho que os últimos 12 anos foram muito pouco, muito pouco tempo, porque a gente quer trazer o projeto político para o país. Então, acho que a juventude de esquerda desse país, a juventude que quer, de fato, consolidar uma política que consiga agregar os setores mais isolados da sociedade, que consiga agregar os setores que são menos assistidos na sociedade, a juventude periférica, a juventude dos campos, a juventude isolada das cidades. A gente precisa apontar um caminho, uma saída para esse tipo de política nessa sociedade, nesse modelo conservador da política do nosso país. Legenda Adriana Zanotto